Música Música Via LT com destino à cidade de Cabedelo Próxima parada, estação Manda Caru Desembarque pelo lado esquerdo Música Música Estação Manda Caru Música 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 VLT com destino à cidade de Cabedelo. Próxima parada, estação Renascer. Desembarque pelo lado esquerdo. Desembarque pelo lado esquerdo. Desembarque pelo lado esquerdo. Desembarque pelo lado esquerdo. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.